O projeto Cegonha Araguaense, idealizado lá em 2019, pela gestão do prefeito Gustavo Mello, onde eu quero parabenizá-lo por essa visão social que ele tem sobre o município de Altaraguaia, no qual nos dá todo o aporte para poder fornecer assistência àquelas famílias que realmente necessitam do poder público, necessitam da assistência social. O programa Cegonha Araguaense, ele é um programa que até o presente momento já foi contemplado mais de 500 beneficiárias gestantes do nosso município que recebeu esse kit maternidade, onde não é só receber o kit, tem todo um trabalho por trás que é realizado com todas as gestantes, onde é um projeto social em parceria também com a saúde. Quero aqui agradecer essa parceria que nós temos com a saúde sobre a relação da comissão que foi formada da CANT, que é a Comissão de Apoio ao Aleitamento Materno, onde incentiva essas mães a oferecer o leite materno, oferecer saúde, na verdade, para todos os seus filhos, todos os seus recém-nascidos. Então, ele é um programa que vem acompanhando essa gestante desde o seu pré-natal, onde nós temos os encontros no CRAS todas as sextas-feiras com essas gestantes e temos também, após o período que a mãe ganha o seu filho, ela é acompanhada pelas profissionais da área da saúde no incentivo ao aleitamento materno. Então, é todo um projeto, um trabalho por trás para poder fazer o atendimento a essas gestantes do nosso município. Então, no dia de ontem, nós entregamos sete kits maternidade para essas mães que irão já ganhar os seus nenéns agora, nesse mês de agosto, aqui no nosso município, onde será marcado o parto dessas gestantes para estar ganhando os seus bebês aqui no município de Altaraguaia.